E eu digo pra todo mundo, e o meu teusão é de 20 anos, a Janja Chá. Na verdade, maridinho, a gente precisa compartilhar a verdade, tá bom? Lula, gente, isso é pra tomar. E é a viagra do sertão dizendo a Sandra. Quebrou o instrumento de... Você escuta a palavra de um colega, né? Nós nunca quebramos. Explica o porquê. Esse jeito é bom demais, ele toma um azulzinho, não vai me cair. Eu sou imbroxável. Que moral do tempo a falar de Deus.